Eu não sei vocês, mas agora eu gostei do Texter, agora eu virei fã do Texter porque eu não sei vocês, né, porque saiu a notícia aí durante a tarde, a gente trouxe aqui que o Texter falou que tinha provas, que o Palmeiras está sendo beneficiado nos últimos dois anos, né, que tem 100% de prova e tudo mais, provas pesadas, we have heavy, 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 o cara falou, até gastei meu inglês aqui, fiz até uma brincadeira lá no Insta, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mas o que aconteceu? Falou que o Palmeiras estava sendo beneficiado e isso, aquilo, e aí eu já vi muito rival querendo comprar barulho, né, já vi em grupo aqui de amigos, os caras já mandando, tipo assim, você nem vai falar nada, só manda, só pô, o cara tá falando, você já vê nos posts assim, onde foi divulgado, ó, o cara tá falando aqui que os caras são beneficiados, sei não, hein, especialmente São Paulinos, que São Paulo e Palmeiras tem sido a grande rivalidade nos últimos anos, meses aí e tudo mais, então São Paulino, já tinha São Paulino comprando barulho, mas agora tem que ver, se ele vai comprar o barulho porque era do Palmeiras ou porque agora tem coisa envolvida com o São Paulo, segundo o Texter também, hã, será que vai comprar o barulho ou não? Ou será que agora vai fingir de louco? Ah, não, não é bem assim, vamos ver, porque o Texter falou, ó, Dono do Botafogo, o Texter diz, sem exibir provas, que cinco jogadores do São Paulo manipularam goleada para o Palmeiras, goleada de 5x0 ali do Palmeiras, né, em nota, a norte-americana apontou dois jogos possivelmente manipulados do Palmeiras nos últimos dois anos, após afirmar que tem provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos, John Texter voltou a tocar no assunto de manipulação de resultados na noite desta segunda-feira, dessa vez, porém, o dono da safra do Botafogo apontou possíveis erros, envolvendo também o São Paulo. Em nota divulgada em seu próprio site, o executivo afirmou, baseado em estudos e denúncias, mas ainda sem mostrar provas, que dois jogos do Palmeiras nos últimos anos foram manipulados, a goleada do Verdão por 4x0 sobre Fortaleza, no Brasileirão de 2022, e a vitória do Alviverde por 5x0 sobre São Paulo em outubro do ano passado. De acordo com a nota, cinco jogadores do São Paulo estariam manipulados naquela partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Botafogo ainda era líder da competição, vencida posteriormente pelo Palmeiras. Além disso, o norte-americano acusa árbitros de campo e VAR de combinar resultados. O executivo informou que já enviou provas para a justiça. Aqui é a fala dele. Já tomei as aspas dele aqui. Já tomei medidas para fornecer provas abrangentes relativas aos jogos a um procurador sobre uma sequência de manipulações que devastou o Campeonato de 2023. Além dos meus atores em campo, geralmente jogadores, também estou preparado para demonstrar certas combinações suspeitas. Ao atuarem juntos como árbitro de jogo e árbitro de assistente de vídeo, indivíduos presidiram jogos manipulados. Eles cometeram erros de arbitragem devastadores que garantiram resultados manipulados, afirmou Textor. O que diz a nota de Textor sobre Palmeiras 5x0 São Paulo? A vitória de 5x0 do Palmeiras, que foi no começo de aparentemente uma retomada impossível e agora histórica sobre uma equipe do Botafogo que tinha um recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas em inteligência artificial, manipulada por ao menos 5 jogadores de São Paulo. Um total de 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols. Apesar de que apenas 5 foram julgados de terem ultrapassado limites que deixam claro e convincente a manipulação, é preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação além dos jogadores identificados. Ou seja, ele está falando aí que de acordo com inteligência artificial e com especialistas, alguns jogadores de São Paulo tiveram um comportamento diferente do que eles costumam ter. Não sei exatamente como é, mas sei lá. Um jogador que costuma marcar sempre a perna direita, ele marcou a esquerda. Um jogador que faz uma diagonal, fez uma linha reta. Enfim, na cabeça dele, na cabeça dessa inteligência artificial que talvez o próprio Pablo Marçal tenha criado. Na cabeça dele, essas mudanças de padrões aí, porque na cabeça do John Tech se o futebol tem padrão. Não tem, né? Tudo bem, a gente tem as técnicas, mas você que joga futebol, nem se for profissionalmente ou profissionalmente, a gente sabe que o futebol é o esporte mais dinâmico que existe. Tanto que é muito difícil você ver, por exemplo, um filme, uma série sobre futebol que é legal. Geralmente, ela tá de lá, se é legal a série, mas o jogo em si, a gameplay, digamos assim, é uma bosta. Por quê? Porque é coreografado e o futebol não é coreografado. Diferente do futebol americano, até do basquete que é dinâmico também, mas o basquete você também consegue ter umas coisas mais padrões. O futebol não é assim. O futebol é muito mais dinâmico. Ao meu ver, é o esporte mais dinâmico de todos. Em máximo respeito a quem gosta de basquete, gosta de futebol americano, não tô falando que não é da hora e tal. Se tu falar que o futebol, ele é dinâmico, o futebol é um esporte onde o time que é inferior pode ganhar, ele é um esporte onde um time que tá muito à frente pode deixar de ganhar e o outro time se recuperar, ele é porque não foi a primeira vez que aconteceu isso. Não sei se o Texer sabe, mas o próprio Palmeiras já se lascou com isso. Em 2009, a gente tava na frente também, tomou a virada e o Flamengo foi campeão. O Flamengo tava lá atrás. Então assim, no futebol não é nenhum absurdo, mas o John Texer, talvez na esperança de ser um grande homem do futebol, não sei se era o sonho dele, no Brasil, que é o país do futebol, ele achava que ia ser tudo mil maravilhas e não é. Você pega o Botafogo, que com todo respeito tem sua história e tudo mais, mas o Botafogo foi campeão brasileiro em 1995 e vinha tentando o título. E o Palmeiras, mano, com todo respeito aí, não é nem soberba, tá? O Palmeiras até então tinha 11 títulos brasileiros e boa parte deles conquistados recentemente, né? Depois do jejum de 22 anos, o Palmeiras conquistou 2016, 2018 e 2022. Então já tinha três recentes, né? E aí 23 vai lá e conquista de novo, isso porque já tava conquistando a Copa do Brasil e Libertadores nesse meio tempo. Então, o Palmeiras é um time acostumado hoje com decisão, é um time acostumado com títulos e título brasileiro. Até o Casimiro falou, né? E até viralizou essa fala dele, que o Palmeiras ser campeão brasileiro não é mais notícia. Porque é normal. E eu concordei, realmente virou normal o Palmeiras ser campeão brasileiro hoje. E muitos rivais concordam com isso, porque é, é de fato, o Palmeiras realmente tem muitos títulos brasileiros recentes e é o maior campeão na história. E aí, hoje em dia, não dá nem pra falar do fax, né? Porque se você tira o fax que eles falam, a gente ainda é o maior campeão. É o maior campeão da era do pontos corridos. É o maior campeão dos outros formatos que tem. Então não tem como. O Palmeiras é o time que gosta de ganhar brasileiro e é o maior campeão brasileiro contra o time que ganhou só uma vez. E muito tempo atrás. Então, na hora do vamos ver, o Botafogo sentiu, né? Os jogadores sentiram, até a torcida sentiu. O Palmeiras cresceu na hora certa, foi campeão com o Henrique, com o Abel Ferreira, com todo mundo comandando ali e ponto. Agora, o cara quer colocar um resultado de 5x0, né? Onde o São Paulo já tinha conquistado a Copa do Brasil, já tava praticamente de férias, né? E o Palmeiras lutando ainda pra ser campeão. O cara, na cabeça dele, jogadores do São Paulo, que hoje tem uma rivalidade absurda com o Palmeiras, ele ia entregar aos jogadores, boa parte, se não todos jogadores com bons salários, jogadores bem estabelecidos já na vida, no futebol, na vida financeira também. Na cabeça deles, ele entregou aí, por causa de uma inteligência artificial. A CBF, alguém tem que tomar providência, né? O Palmeiras, pelo que a gente viu, vai tomar providências jurídicas. E a CBF tem que fazer alguma coisa. Cara, não pode ficar fazendo esse barulho. A única coisa que eu achei legal disso aqui, é porque já tinha muito rival comprando barulho. Muito São Paulino comprando barulho. Agora já vão dar pra soltar. Falaram, peraí, meus jogadores manipulando resultado? Não. Assim, não. Então, né? Antes de ficar usando o clubismo até pra assuntos assim, vamos colocar a coerência, colocar a cabeça no lugar, né? Pô, tá acusando o rival? Pô, tá, mas qual que é a prova? Não é só porque é meu rival que eu vou falar que ele tá certo. Vamos ver qual é que é a fita, né? E pelo que a gente tá vendo, não faz o menor sentido. Beleza? Deixa seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.